6 horas e 48 minutos, nós estamos de volta, você não esquece de enviar as suas fotos, viu? Para o nosso programa, porque a gente vai encerrar o programa com os nossos telespectadores. Hoje o nosso telefone é o 993276649, 993276649 é o nosso WhatsApp para você mandar sua foto da capital, do interior, fala para mim qual é o seu nome, de que bairro você está assistindo o 6 Horas Notícias nessa segunda-feira, que daqui a pouco a gente mostra ao vivo aqui no 6 Horas. Olha gente, 13º salário chegando e com ele é claro, o otimismo no comércio. A expectativa dos lojistas é de crescimento e não apenas nas vendas, mas também na contratação de trabalhadores temporários. No final de semana, eu fui lá ao centro da cidade conferir a movimentação. Vamos ver. As vitrines já estão enfeitadas para o Natal e também para o Réveillon. Fim de ano é assim, comércio aquecido principalmente por conta do pagamento do 13º salário dos trabalhadores. A expectativa é de que 1 bilhão e 900 milhões de reais sejam injetados na economia com o pagamento do 13º salário dos trabalhadores em todo o Amazonas. E isso, é claro, aumenta a expectativa de venda dos lojistas. Além das tradicionais compras de fim de ano, tem também a Black Friday, que acontece no próximo dia 29 e garante descontos em diversos segmentos aos consumidores. Nesta loja, o estoque já foi renovado e as expectativas são para lá de otimistas, inclusive com contratação de temporários. Faça um esforço, pegue lá, faça uma oportunidade, dê um emprego só em cada uma loja que você tem. Com certeza, estamos aí na expectativa de vender bastante esse ano. Nosso estoque está renovado, com bastante coisas de Natalina. Depois de nove meses desempregado, o Eudes agora teve uma oportunidade. A expectativa é entrar em 2020 com o pé direito e, de preferência, com a carteira assinada. Em 2020, esteja aí com a carteira de trabalho assinada e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, falando em comércio, com compras de Natal, como você viu aí, a loja lotada de consumidores já comprando os enfeites natalinos, A magia do Natal começa a contagiar, né? Muita gente. Muita gente tem se antecipado nessas compras de fim de ano, como a gente viu aí. E os lojistas continuam para lá de otimistas, afinal, é um dos períodos de maior movimentação no comércio. As cores fortes tomam conta das prateleiras. Elas remetem ao período natalino, época do ano em que aflora sentimentos de paz e esperança. O público manauense não tem deixado para a última hora as compras. Para alguns, a data é sagrada e não pode deixar de ser comemorada. O Natal significa o nascimento de Cristo, né? A gente não pode deixar de enfatizar o que realmente importa, que é o nascimento de Jesus Cristo. Muita gente confunde essa data. O amor de Cristo, né? O nascimento de Cristo que veio para nos dar a vida, a vida eterna, né? E a gente comemora essa dádiva de Deus, né? Grande amor de Deus por nós. O Natal não pode passar em branco? Não. Acho que tem que ter reunião de família. Essa é a segunda data do ano em que o comércio é tomado pelas cores vibrantes. Aqui, até as flores ganham vida. E olha, o que não falta é opção para decorar a casa. Tudo isso para preservar a magia do Natal. Eu costumo dizer que ela mexe com o sentimento de todos, né? Porque, além de você querer confraternizar dentro da família, né? Tem os trabalhos sociais que muitos empreendedores, né? Clientes, vêm comprar os seus presentes, brinquedos para fazerem doações, né? Então, acredito que é uma coisa, assim, mais ampla do que os outros períodos sanzonais, né? Que tem dia das mães, dia das crianças, mas o Natal é um diferencial que sensibiliza todo o consumidor final. A expectativa é que este ano o mercado varejista tenha um aumento de vendas de 5% em comparação ao ano passado. São artigos natalinos de todos os tamanhos e gostos, dos discretos aos mais exuberantes. Mas o Natal não significa uma festa qualquer. O que o Natal simboliza? Família. Também tem que ser em família. O Natal não pode passar em branco? Não. Momento de reunir a família e celebrar esta data tão importante com presentes e cores. Eis o espírito desta data especial. O Natal é muito lindo, né? A gente vai mudar de assunto para falar de um garoto prodígio agora. Aqui no Amazonas, um menino de apenas 5 anos de idade está fazendo história. Além de já falar inglês, russo e ainda a linguagem em libras, ele agora lança o seu próprio livro. Veja na reportagem. Apaixonado por idiomas, o pequeno Samuel, com apenas 3 anos, já lia textos em português. Aos 4, aprendeu libras apenas com a ajuda de um aplicativo. E por aí também surgiu uma familiaridade com o inglês e o alfabeto russo. Mas como assim? Ok, vamos no começo. Com apenas um ano e meio, o menino começou a falar sobre planetas e os pais perceberam algo diferente. Samuel é uma criança de alta habilidade e superdotação, que com o passar do tempo começou a desenvolver parte dessas habilidades. E é claro, com a ajuda da família. Precisando expor as suas ideias e pensando em colocar tudo o que sabe para fora, com apenas 4 anos de idade, Samuel criou o seu próprio canal no YouTube e deu início ao seu livro. E o laboratório para tudo isso é aqui, dentro do seu próprio quarto. O nosso dia a dia aqui em casa é de intenso aprendizado. Todo dia é uma novidade, todo dia a gente tem que estar estimulando, procurando o interesse dele. E aí a gente vai procurando maneiras de alimentar a curiosidade dele. E aí sanar as dúvidas. Muitas vezes ele chega com respostas prontas, ele fica todo o tempo testando o nosso conhecimento. E não é que o menino é esperto. Olha só ele ensinando matemática e ciências. O Matheus, irmão mais velho, fala um pouco de como é ter um expert morando com ele. Uma coisa incrível, porque tem várias vezes que ele pergunta uma coisa que eu estou aprendendo no meu ano, né? Aí eu aprendo junto com ele. E a gente aprende brincando. A mais atual faceta do nosso pequeno protagonista foi a construção do seu primeiro exemplar, que ele fez baseado na sua história. E que conta com diversas perguntas e respostas construídas por ele. E depois de ver tanto talento, eu resolvi desafiar o garoto. O convidei para uma partida de xadrez, algo que ele vence e faz com naturalidade. E olha, suei! Mas venci a partida. O que nós e a família desejamos para o Samuel é sucesso e crescimento. Afinal, uma criança de 5 anos, mesmo com todas as habilidades, não deixa de ser uma criança. Boa, garoto! Boa, garoto! A gente fala agora das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que já passaram aí para mais de 4 milhões de estudantes em todo o país. Mas não para 13 adolescentes. São internos do Centro Socioeducativo da Aguimar Feitosa. Eles vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 10 e 11 de dezembro. Este interno fez o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas e agora vai participar do Enem. O sonho é ingressar numa faculdade e ganhar uma profissão. Uma oportunidade boa para eu sair daqui e ser uma nova pessoa. Além de repassar o conteúdo programático, os professores também realizam simulados com os alunos. Os colegas fornecem, a escola fornece. A gente vai trabalhando em cima desses conteúdos que a gente, pelo menos, tem uma ideia de que possa cair. Ou então, pelo menos, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o Enem. Aqui dentro nós trabalhamos só com 4, 5 alunos dentro e uma sala de aula. Como lá fora é com 30, ainda se esforça mais. Neste centro socioeducativo, o número de adolescentes que vão fazer a prova do Exame Nacional de Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade é expressivo em relação ao número do ano passado, o que representa um avanço significativo no trabalho de inclusão social. A intenção justamente é aquilo que é a proposta inicial, que é a ressocialização. Então a gente entende que para chegar à ressocialização, o viés da educação é condição sine qua non. Do contrário, esse objetivo não pode ser alcançado. O Enem para internos é realizado desde 2011. Este ano, as provas serão aplicadas em salas de aulas do Centro Socioeducativo. E agora a gente vai mudar de assunto. Quem gosta de gatos, hein? Eu adoro. Quem gosta de gatos também vai adorar essa matéria que a gente vai mostrar agora. No fim de semana, aconteceu o primeiro encontro de gateiros aqui na cidade. É isso mesmo. Foi uma reunião entre especialistas e tutores que discutem os cuidados com os pets. Vamos ver. O evento reuniu cerca de 100 pessoas que discutiram sobre as melhores formas de cuidar e tratar a saúde dos gatos. Com certeza. Eu não sou da área da medicina veterinária, mas eu me interesso por ser tutora. Eu acho que é um conhecimento importante não só para a área médica, mas também para quem convive diariamente com gatos. A organizadora do evento ficou surpresa com o número de participantes que foi maior que o esperado. As vagas para as mais cinco palestras foram preenchidas. Para ela, esse mercado ainda precisa de incentivo. Nós pensamos em educar os tutores. A intenção maior era essa. Mostrar para ele que coisas básicas podem fazer com que o gato viva por muito mais tempo. Como alimentação, cuidados contra o estresse. Então, é educar o tutor para que ele faça uma medicina preventiva e não uma medicina curativa. Durante o evento, foram dadas algumas dicas sobre brinquedos e produtos do mercado. Com toda essa mistura de conhecimento, quem saiu ganhando foram os estudantes. Eu achei bem produtivo para nós que somos da área da veterinária, porque principalmente a palestra que ela falou sobre anestesia, eu acho uma coisa bem importante porque está na rotina da clínica. Segundo a organizadora do evento, a próxima edição já está sendo planejada para novembro do próximo ano. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.